Muito obrigado, bom dia para todos. Estou aqui atendendo o convite do padre Lucas e do show da infrafrota que a área educadora reconhece nesse momento os profissionais, os comunicadores que passaram pela 950 e ao completar 60 anos a área educadora, repito, reconhece o trabalho de cada um profissional que já esteve lá. É o show de uma frota ao vivo para ser homenagem a Edival Filho. Edival, parabéns a você, parabéns. Carlos Turma. Bom, eu gostaria de dizer que é uma satisfação, bom dia a todos. É, aqui no Rio e em casa acompanhando através do rádio. Satisfação muito grande eu comecei. Eu sempre tive a vontade de ser radialista e meu pai não concordava. Todos conhecem meu pai, Lourinho do Trigo. E quantas vezes ficou chateado comigo porque eu não queria dar seguimento no comércio, vendendo trigo, sendo representante de trigo. E eu nunca quis. E contra a vontade dele eu me tornei radialista. Aqui, todos que fazem a diocese, eu quero dizer que para mim é muito importante receber este certificado no corredor nacional da democracia, aqui no Becube do Velo, que é conhecido nacionalmente, né, e da diocese de Sobral. Uma diocese respeitada no Brasil, né, então eu estou muito feliz, muito orgulhoso, muito satisfeito, e muito obrigado a todos que estão bem comando a diocese através do bispo Dom Vasconcelos. Muito obrigado, gente. Ele!